Hoje vai ser uma festa Olho em Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar, os amigos receber Mil felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, calma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Hoje vai ser uma festa Olho em Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar, os amigos receber Mil felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, calma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Quando o dia tem cheiro de festa Ser feliz é muito bom Sonhos brilham no meio da festa Bate forte o coração Quando chega a hora do bolo Todo mundo dá as mãos Enche o peito e sopra as velas Feito um buracão Nós queremos viver Queremos viver Ficar, ficar e rolar Queremos uma festa Segura a noite inteira E que a vida tenha um pouco mais Se brincadeira vem lá meu coração Vem coração Pensa já da hora E que a sua mão não vai embora Fica mais um pouquinho Quando o dia tem cheiro de festa Ser feliz é muito bom Sonhos brilham no meio da festa Bate forte o coração Quando chega a hora do bolo Todo mundo dá as mãos Enche o peito e sopra as velas Feito um buracão Nós queremos viver Brincar, ficar e rolar Queremos uma festa Que dura a noite inteira E que a vida tenha um pouco mais de brincadeira Vem cá meu coração Esqueça já da hora Porque a sua mão não vai embora Atirei o pau no gato Oi gatinho Mas o gato Não morreu Ainda bem Dona xícaca Admirou Sescê Tu ferrou Tu ferrou Que o gato deu Atirei o pau no gato Mas o gato Não morreu Dona xícaca Admirou Sescê Tu ferrou Tu ferrou Que o gato Deu Atirei o pau no gato Mas o gato Não morreu Dona xícaca Admirou Sescê Tu ferrou Tu ferrou Que o gato Deu Dona xícaca Deu Tu ferrou Tu ferrou Tu ferrou É tu ferrou Tu ferrou Que o gato Deu A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, T, U, V, X, T, U, V W, X, Y, T, U, V, W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Tell me what you think of me Do the propeller Do the propeller Do the propeller Around and around Do the propeller Do the propel, do the propel Around and around We're going up and up and up and up We're going down and down and down and down We're going up, 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 up And then we stop Do the propel, do the propel Do the propel around and around Do the propel, do the propel Do the propel around and around Tchau, tchau Do the propeller, do the propeller, do the propeller around and around Statue, 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 propeller If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, then your face will surely show it If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, stomp your feet Stomp, stomp If you're happy and you know it, stomp your feet Stomp, stomp If you're happy and you know it, then your face will surely show it If you're happy and you know it, stomp your feet Stomp, stomp Se você até gostar, até gostar da falta Se você TE gostar, se você gostar Se você esté feliz e conhece E você também também já vai te showcá-lo Se você se glitter e conhece T Hooray! . If you're happy and you know it, like I blow . . If you're happy and you know it, like I blow . HAHAHAHA! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, ha ha ha! . . Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri